Item 22, processo 8.500.746.2012.51, pedido de reconsideração interposto pela Electro, Eletricidade e Serviços S.A. em face da resolução homologatória 1.336 de 2012, mediante a qual foram homologados os resultados do seu reajuste de tarifatos de 2012. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Contra a resolução homologatória 3.36 de 2012, a Electro formulou o pedido de reconsideração cujo provimento parcial foi recomendado pela S.R.E. ao relatório. Curadoria. Aqui trata-se de pedido de reconsideração em relação ao resultado do reajuste tarifário. A matéria é predominantemente técnica, então fica desnecessária aqui a manifestação jurídica da Procuradoria. Alega a Electro que os valores dos MUST considerados no reajuste de 2012 divergem daqueles efetivamente contratados. A S.R.E. após consultar a S.R.T. esclareceu que a estimativa de encargo de uso da rede básica informada para a realização do reajuste não contemplou as alterações dos termos aditivos 29 e 30 ao custo de 119 de 2002, pois estes instrumentos, apesar de firmados em data anterior ao reajuste, foram disponibilizados para apreciação da ANEL em data posterior. Assim, cabe retificar os valores de MUST contemplados na resolução homologatória 3.36 de 2012, bem como alterar os valores referentes à rede básica na data de referência anterior e na data do reajuste em processamento, conforme ilustrado na tabela abaixo. Também, em decorrência da alteração dos valores de MUST, a receita anual resultante do reajuste deve ser alterada de R$ 3.787.000,00, aproximadamente, para R$ 3.789.000,00, aproximadamente, o que corresponde à diferença de R$ 1.519.122,04, a qual deve ser atualizada pela variação do IGBM para consideração no próximo processo tarifário. A tarifa média de rede básica a ser utilizada no cálculo da CVA Rede Básica da Electro em 2013 passará de R$ 8.690,73,00, para R$ 8.692,96,00, no horário de ponta e de R$ 3.920,39,00, para R$ 3.919,41,00, no horário fora de ponta. E, por fim, deverá ser devolvido aos consumidores da Electro no seu próximo processo tarifário o valor de R$ 1.877.628,79,00, correspondente à diferença entre os MUST considerados na CVA Rede Básica antes e depois da alteração em tela. Sustenta também a Electro, que a ANEL não conferiu às distribuidoras, tratamento isonômico no que se refere à incidência dos efeitos decorrentes da prorrogação das terceiras revisões tarifárias periódicas contra o atualmente previsto para 2011, pois foi promovido nos processos tarifários da Coelso e da Eletropaulo, mas não no seu, o integral de ferimento da bolha a fim de evitar grandes oscilações tarifárias. É aqui o que mostra a SRE, em linha com o que foi a definição por parte da diretoria, que esse diferimento é feito caso a caso, a depender do impacto tarifário da revisão ou do reajuste subsequente. Por fim, a DUSA Electro, que seu contrato de concessão possui dispositivo específico quanto à forma de cálculo do custo de energia comprada para a composição do VPA1, motivo pelo qual não lhe seria aplicável o artigo 7º A da Resolução Normativa 421 de 2010, o qual estabelece que o montante de reposição será valorado no ano A ao preço médio do CCR de energia existente da destruidora. A DUSA Electro, que com a aplicação da forma de cálculo prevista no seu contrato de concessão, seu custo total com compra de energia deveria ser majorado em R$ 65,9 milhões, aproximadamente, em relação ao que foi homologado em seu reajuste de 2012. Ocorre que o próprio contrato de concessão da Electro é explícito ao dispor que as cláusulas ali fixadas devem ser observadas sem prejuízo do atendimento da legislação e regulamentação vigente e superminente, a exemplo da Resolução Normativa 421 de 2010. Ademais, como destacado pela SRE, ao considerar que eventual montante de reposição pode ser coberto mediante contratação nos leilões de energia existente, o melhor modo de proporcionar o necessário equilíbrio econômico-financeiro contratual é valorar esse montante de reposição pelo preço médio dos CCRs de energia existentes da concessionária, assim como foi efetivado no processo tarifário de 2012 da Electro. Observe-se ainda que eventuais diferenças em relação aos valores efetivamente pagos pela Electro com a compra de energia serão revertidos por ocasião da CVA Energia no reajuste tarifário de 2013 da concessionária. Do exposto e considerando que consta o processo em tela, voto por conhecer do pedido de reconsideração formulado pela Electro contra a Resolução Homologatória 1336 de 2012 e dar-lhe parcial o provimento a fim de retificar os valores de MUST considerados, bem como os cálculos que decorrem de tais valores detalhados nos parágrafos 5 e 6 do voto. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretora decidiu por conhecer o pedido de reconsideração formulado pela Electro contra a Resolução Homologatória 1336 de 2012, dando-lhe parcial o provimento a fim de retificar os valores de MUST considerados, bem como os cálculos que decorrem de tais valores, que estão detalhados nos itens 5 e 6 do voto do relator. Próximo item. Próximo item. Próximo item.